Olá criador, sou o Carlos Alexandre aqui do canal de Equalitar, como sempre é uma honra ter você aqui acompanhando meu trabalho hoje gravando esse vídeo numa quarta-feira, lembrando que hoje à noite tem live, já às 20 horas tem live nós vamos falar sobre o clube hermitológico, e o seguinte, aqui no dia de quarta-feira é dia de trocar essas grades então a moça que me ajuda aqui, hoje ela faz esse trabalho, ela retira essas grades aqui, essas grades aqui já estavam limpas ela já limpou na semana passada, já jogou aqui um produto batericida, e hoje ela até retira a grade que está suja e coloca já o outro conjunto das grades que estão limpinhas, beleza? mas hoje eu quero falar com você sobre bigamia, beleza? como que eu faço aqui, qual seria o momento certo para fazer bigamia eu não vou mostrar hoje na prática, porque eu não tenho aqui, como também nisso da reprodução eu não tenho pássaros aqui já para fazer esse trabalho de bigamia, ok? até passei ali com um ágata vermelho marfim nevado para uma outra gaiola aqui mas a fêmea não começou a botar não, só porque eu achei que uma fêmea ia botar antes da outra mas dá uma olhadinha aqui por favor, a gente vai começar a mostrar as gaiolas e eu vou te dar aqui mais ou menos um exemplo, tá joia? vamos dar uma olhada aqui na gaiola, essa gaiola aqui, na verdade é a 12, a plaquinha está a 19 mas a plaquinha é a 12, então é o seguinte, a fêmea já está deitada no ninho ela provavelmente já saiu com o que eu estou mexendo aqui mas como ela já está deitada no ninho, se eu quisesse retirar esse canário e já passar para uma outra gaiola eu já poderia fazer isso, beleza? Já posso fazer isso porque a fêmea deitou, não tem mais necessidade do machinho ficar aí com ela se eu tivesse uma outra fêmea prontinha, eu poderia já transferir o macho a mesma coisa na gaiola 15, que está com a plaquinha por agora 17 depois tem que trocar essas plaquinhas, não troquei ainda não ela está deitadinha, se eu precisasse desse macho, eu já poderia retirar ele daqui, ok? ela está com 3 ovinhos, a da gaiola 12 está com 3, 4 ovinhos vamos olhar ali na gaiola 12, para você ver lá os ovinhos, como ela saiu dá para a gente ver os ovinhos lá, são 4 ovinhos, ela já montou 4 ovinhos Deus abençoe, amanhã tem mais um ovinho aí, se não tiver também, está tudo leve aqui embaixo, na gaiola 18, os 2 ovinhos, lembra que eu mostrei no vídeo de ontem? então os 2 ovinhos aqui de verdade do lado de fora, os 2 ovinhos de plástico lá dentro aquele ovinho aí, ela foi lá, levou mais algum material, então os 2 ovinhos de plástico estão lá dentro, amanhã ou depois de amanhã, no terceiro ou quarto ovinho, a gente não vem ficar com muita neura em relação a isso não, no terceiro ou quarto ovinho, aí a gente pode fazer ali a substituição, e aí o seguinte, como eu disse, é sem neura, sempre observando os nossos pastos, a teminha aqui do lado, já começou a puxar material também, ela já está com o machinho, ela já começou a fazer ovinho também, já começou a preparar, está vendo? então assim, vai colocando material, coloca o sisal, coloca a junta aí, alimentação bacana, deixa a alimentação legal para os pastos, para eles irem aprontando, beleza? e aí o seguinte, como eu disse, sem muita neura, lembra que hoje, às 20 horas, nós temos live, hoje a gente vai falar sobre o estudo hermitológico, talvez você está procurando aí, uma maneira de aliviar os seus filhotinhos, hoje a gente vai falar sobre isso, beleza? os nossos lives estão bombando, o pessoal está gostando demais, aí a teminha voltou para o linho, a teminha da gaiola doce, ela voltou para o linho, agora vai ficar aí no linho aí, chocando os alvinhos. E aí é o seguinte, pessoal, se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva e ative o sininho para receber as notificações, me segue lá no Instagram, arroba canariocoaleta, se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva e ative esse sininho aí para você receber as notificações, e para fechar o vídeo aqui, em relação a bigamia, a teminha deitou, você no terceiro, quarto ovinho, você já pode retirar o machinho, ele já pode passar o machinho para uma outra gaiola, caso tenha necessidade de transferir ele para uma outra feminha, tá joia? Sempre observando, porque pode acontecer de você retirar o macho, de você trocar o machinho e a feminha acabar abandonando o ninho, então observe, se você percebeu que você tirou o machinho e a feminha abandonou o ninho, volta com o machinho para a gaiola, tá joia? Eu vou ficando por aqui, um forte abraço, fiquem com Deus!